O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, aumentou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 2% para 2,75% ao ano. O mercado financeiro esperava alta de 0,5 ponto percentual. A última decisão do Copom, que elevou a Selic, ocorreu em julho de 2015. Na ocasião, a taxa passou de 13,75% para 14,25% ao ano. Depois disso, a taxa caiu até atingir a mínima histórica de 2% ao ano em agosto do ano passado. Esse patamar foi mantido nos últimos sete meses. O aumento da inflação obrigou o Copom a elevar a taxa.